E aí pessoal, beleza? Eu sou o Titio D, esse é o canal Gaviruta E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe o seu like Que vai que você não gosta desse vídeo E aí você já deu o like, então não pode tirar, é falta de educação Estou aqui usando um plástico reciclável É cano PVC Como cortar o plástico Eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu aprendi Pois, pra cortar em volta dele Cortar no reto Eu posso usar essa tesoura de cortar metal Porém, pra cortar dentro Até dá, mas dá muito trabalho E costuma dar errado E você tem que lixar mais do que precisa depois O buraco que era com 12 centímetros Fica com 17 Pra isso não acontecer Você vai arrumar um ferro de solda Desses ferros de solda, tem baratinho por aí A ponta dele é redonda Então você vai retirar esse parafuso E retirar essa peça Dentro de cada soldador tem esse ponteiro Parece um prédio Ele vai esquenta Olha meu dedo Nós temos que afiar essa ponta E deixá-la como uma lâmina Eu vou usar Esse sargento Bom dia Prendê-lo, ei lo, yes Aqui E agora vamos torcer Pra eu não errar O corte Você pode passar no esmeril Até ele ficar do jeito que você quer Lógico que está quente Em uma faca Parafusamos Ela de volta no soldador E vai ficar Dessa maneira Uma faca Que aquece Agora vamos fazer o teste Para ver se funciona realmente Ou se só Estraguei o meu soldador E assim que o seu cortador estiver bem quente Você vai precisar Logicamente De um pouco de habilidade E paciência E vai cortar o seu plástico Na forma que você quer Como eu faço case mods Isso ajuda demais Tanto com plástico Quanto acrílico Reparem como ficou atrás Tá vendo só Se achar necessário Um pedacinho de lixa Você tira o restinho Da rebada Que ficou aqui Que é muito pouca E você tem um círculo Perfeito Se você gostou Dessa dica Eu peço Por favor Que você deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com quem você quiser Bom dia O que você زou O que é isso?